Fala Pescomandes, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de uma série de Simulacron, aquele jogo... Mano, o jogo tá surpreendendo todo mundo aqui, velho, que, meu Deus do céu, eu não esperava um jogo que fosse ser tão incrível assim quando eu só queria um jogo de terror básico. Então já sabe, né, se quiser mais vídeos dessa série ou de outros jogos de terror aqui no canal, já deixa o like e comenta aí sobre esses outros jogos, que ajuda a divulgar o vídeo e também me motiva a trazer mais vídeos, eu vendo o engajamento de vocês. E lembrando, Pescomandes, que é Pescomandes de verdade, está sempre inscrito e com o sininho ativo para não perder os vídeos que saem todas as segundas. Puta! Nossa, meu coração parou. Para, 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 para. Não, não. Mano, 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 não, não, não. Nossa, meu coração parou, velho, quando eu vi o... Merda, velho. Puta que pariu. Nossa, eu não esperava, velho. Ai, foda-se a introdução. Nossa, mano, eu tô quase chorando aqui. Nossa, mano, começou um som agudo, eu olhei pra tela e tinha um espírito na minha direção. Que desgraça, velho. Eu tava meio da introdução. Ah, mano, que filha da puta. Arte descartada. Parece que foram retiradas de um incêndio. Nossa. Ai, nossa, eu me perdi. Tá, só vamos continuar. Ai, um corpo. Nossa, mano, vocês não estão ligados. O meu coração parou. Ai, foda-se, foda-se. Tá outra semente. Essa deve ser de bronze. Peguei a semente de bronze, ok. Lembrando que a gente tem que achar as quatro sementes. Eu já tenho a dourada, acabei de pegar a de bronze. Falta... Não, na verdade, falta só uma, que é a de prata e o nada. É um livro sobre sacrifícios realísticos. Nossa, calma, só deixa eu pegar um ar, velho. Realmente foi foda essa pessoa. Puta que pariu. Embora não seja exclusivo dos celtas, cadáveres do pântano irlandeses às vezes indicavam sacrifícios ritualísticos. Um dos cadáveres estava amarrado e imobilizado, e mais importante, cortado pela metade, com uma enorme cruz atravessando seu corpo. O outro foi acertado por um machado estraçalhado. Ambos eram reis ou candidatos mal sucedidos de cargos reais. Nossa, mano, eu realmente perdi o ar. Eu não estou conseguindo ler. Mas o nosso senhor se sacrificou daquela maneira, para a nossa salvação. E não para falhar como rei, mas sim para reinar sobre todos. Pessoalmente, essa não é a forma que eu gostaria que meus resquícios fossem tratados. É, acho que ninguém. Opa, eu achei alguma coisa. Está escuro demais para enxergar. Porra, eu tenho uma lanterna, amigo. Porra? Amigo, eu tenho uma lanterna? Ah, amigo. Ah, se eu aperto... Não consigo enxergar nem aquela lanterna, é sério. Porra? Eu liguei a lanterna. Eu desliguei a lanterna. Gostei. Tá, aparentemente eu já... Ah, isso aqui é o crematório. Por que eu estou sentindo que agora eu entendi o que eu tenho que fazer com esses corpos? Tudo bem. Bom, tá, acho que isso foi só para dar um contexto. Eu vou salvar o jogo e pau no cu de quem está lendo, né? Que imitação barata do meu Rembrandt favorito. Está tão acabado que mal consegui distinguir a figura paterna. Nossa senhora. Tô neis inferiores. Nossa, vai se foder. O jogo está incrível. Tá. Tá, me recuperei, me recuperei. Eu falei no outro vídeo, velho. Eu não tenho coragem para jogar de terror. Só que eu gosto muito. Tipo, é meio que uma bipolaridade, tá ligado? Eu gosto muito de jogo de terror. Por causa da emoção que dá. Mas eu sou um cara muito cagado. Subi. Meio metro de escada. Porra. Deixa eu ver se dá para usar a chave de fenda. Tá. Está lacrada. Deixa eu ver se eu consegui... Não consigo usar essa aqui. Ok, mas pelo menos... Realmente tem que clicar para usar. Ah, não é isso. Deixa eu ver. Feita de bronze sólida. Ela está pesada e suja. Lembra muito uma semente. Tá aí. Então a chave de fenda não é para isso. Ok, vamos ver mais para trás aqui. Se tem mais. Opa, legal. Ele é apertando o tab. Eu posso já... Ok, deixa eu ver o mapa para ver. Tá, tem mais algumas portas. Ih, tem uma porta que me leva direto para lá. Vamos ver isso aqui. Hum... Hum... Aquela luz vermelha que minha câmera está tampando. Não me cheira bem. Tem uma luz vermelha bem ali, ó. Calma, é que eu vou conseguir deixar vocês verem pelo ângulo, se o jogo quiser. Aqui, ó. Ah, não. O jogo não quer deixar vocês verem. Vai ter um quadro aquele mesmo. Ah, tá. Agora vocês conseguem ver. Perfeito. Opa, tem mais coisa... Calma, deixa eu salvar primeiro. Aliás, depois de jogar alguns jogos de RPG Maker, eu entendi por que servem em slots. Acredito, sempre que vocês tiverem a oportunidade de salvar em slots diferente, salvem. Vocês nunca sabem quando a merda acontece. O que é isso? É munição? Peguei uma caixa de fósforo. Caralho, quase a menor coisa. Caralho, idêntico. Tá bom. Be gifted. Presentei a si mesmo. As religiões dos tempos... Tá bom. As religiões dos tempos antigos normalmente incluíam rituais de fertilidade. Adoração aos anjos. Por que tá entre coisa, entendi. Aos anjos e sacerdotisas. Anjos e sacerdotisas que serviam como esposas de Deus. E eu tô pregando uma religião? Bem, prostituição em templos não é muito minha praia. Agradecido. Ainda bem, né? Ahn... Ahn! Ahn... Uma analogia pra cada lugar. Primavera. Provavelmente onde tem muitas folhas caídas... Não, isso é outono, né? Tá. Tá, isso aí é um enigmas. É verdade, né? A descrição do jogo era sobre um jogo de enigmas. Eu tenho que lembrar disso. Tem uma fechadura aqui. Está rodeado de cristais avermelhados. Tá, eu acho que eu tenho que achar a chave, então. Tá, deixa eu ver se eu só garante se as notas ficam aqui. Ficam. Perfeito. As chaves das estações. Não, eu não queria interagir. Eu cliquei errado. Volte. Esque. Esque. Perfeito. Tantã. Tá. Eu vou ter que achar a chave e as sementes. Ô, coisa boa. Continuando por aqui, eu acho, né? Certo. Opa, mais uma porta. Caralho, esse mapa é muito grande, velho. Parece hoje realmente um Silent Hill. Tem perrado, não tem como entrar. Haha. Meu nome é Rumbadinho Gameplay. Não dá. Rumbadinho, sou meio estranho, né? Opa, um livro. Vamos ver. Vou ler o livro e vai ser um demônio da porta. Fica vendo. Dole uma. Dole duas. Tá. Essas pinturas sagradas, pintadas a olhos por pecadores, servem como caminhos para a mente divina, uma vez que vossa consciência adormecida é o pai de muitos mundos irmãos, os quais podemos observar, alterar e visitar através da tinta. Cada pigmento representa e controla uma frequência de vossa luz divina. A melhor tintura para manifestar é a preta. Racista. Essa é a cor do vácuo que existe antes e após uma vida. E após a vida é a morte. É a moldura da criação. Caralho, o português tá foda hoje. Uma cor sagrada e nós devemos pedir permissão para Deus ao usá-la para criar. Em seguida, em seguida, em seguida, em seguida, a cor com mais poder e vida é a vermelha. Concordo. Melhor cor. Essa é a cor do ato pelo qual nós inserimos vossa luz divina em nosso interior e a criarmos mais vida. Ah tá. O famoso ralho e rola. Vossas crianças. O meio perfeito para tal pintura é o sangue. É a força feroz que flui do nosso coração, que bate em fúria até descansar nele. Um letra maiúscula aqui, nele. Demônio. A cor da explosão emocional, ideal para quebrar o tecido da realidade. Algumas cores devem ser evitadas, ou pelo menos usadas com cautela, não necessariamente pelas suas emoções correspondentes, mas por outras associações equivocadas. Verde é considerada a cor do paraíso. Eu vou ter que lembrar de tudo isso, eu tô vendo. Verde é considerada a cor do paraíso entre alguns orientais hereges, mas não entre nós. Aqui no oeste, a inveja reivindicou essa cor. E também o dinheiro, um símbolo vazio e sem valor, idolatrado por aqueles que não são merecedores de adorá-lo, já que a única moeda que importa para Deus, nosso anjo, é a sua fé. E ele deve ser o único a ser adorado, uma vez que o senhor não possui inveja. Calma aí, que eu tô suando. Opa. Não possui inveja, porém demonstra ciúmes. Nós evitamos o azul, já que é a cor da tristeza e melancolia. Emoções fracas que nos afastam do plano superior. Bem apropriado, uma vez que tem sido a cor tradicional do sexo mais fraco. Ah tá, beleza, entendi isso aí. Femismo foda. Proveniente de uma tradição tão absurda quanto perigosa. Quando uma virgem deu à luz, é um deus falso. Pera, nessa religião azul é relacionada à cor da mulher? Isso tá errado em tantos níveis, mas tudo bem. Sem a relação angelical que deveria acontecer, nós não queremos comparar nossas artes sagradas com tais tradições insensadas. Puta merda, esse cara gosta de escrever. Meus sentimentos, sexo e cores me fazem fraca. Machismo. Talvez eu seja. Não, você é foda. Tá com tudo, garota. Você tá emperrada, não tem como entrar. Ah, amigão. Porra, pra que... Porra, pra que serve essa caixa de fósforo? Ah, pra ver dentro daquele... Lembra que a gente tinha passado por um túnel que tava muito escuro pra ver dentro? No último vídeo? Mano, eu ia falar alguma coisa do que eu esqueci. Ah, é. Lembrando que esse jogo tá de graça, tem Game Jout. Então eu vou deixar o link aí na descrição se eu não acabar esquecendo. Mas provavelmente eu não vou acabar esquecendo. Eu sempre revejo os vídeos antes de fazer a descrição. Então eu vou ver essa parte e vou lembrar. Lembre-se eu do futuro. Tenho certeza que um corpo vai levantar no momento que eu olhar aqui. Tá. Acho que aqui vai dar pra usar. E... Não consigo usar isso aqui. Porra, como assim? Tá escuro demais pra enxergar. Usa o fósforo, desgraça. Amiga, tu tem um fósforo pra tomar no cu. É aqui. Eu tenho quase certeza que eu vou usar isso aqui. Ah, mano. Sério que não? Eu jurava que era aqui, velho. Fiquei triste. Pera. O papel tava aqui antes? Esse aqui. Tá. Aparentemente tava. Eu não consegui interagir. Ah, não. Era onde tava a semente, né? É verdade. Só pra garantir de te olhar o mapa. Nossa, tem um mapa é tão bom. Mano, esse mapa é muito baseado no mapa de Silent Hill, se eu não me engano, no 2 ou 3. Só que a diferença é que no 2, acho que não tinha setinha pra mostrar onde... Tinha que saber, sim, pelo mapa. Tá, então eu tô aqui. Se eu subir, eu vou sair pra quê? E só falta olhar pra esquerda. E tem uma porta ali que liga... Aquele cara, eu acho que ele vai querer me fuder. Mas vamos lá. Então só falta ir pra cá. Não, ahaha. Que lugar agradável. Ah, ahaha. Que lugar mais agradável, não? Né, meus amigos? Porra. É como se as paredes estivessem machu... É como se a parede estivesse machucada. Esses canos estão firmes demais para... Eu não consegui ler. Esses canos estão firmes demais para passar. Talvez eu encontre uma ferramenta para removê-los? Amiga, se tu tirar cano com uma chave de fenda, eu vou te dar uns parabéns. Porque, na minha concepção, isso é impossível. Bora tentar. Eu acho que não. Tipo, duvido. Não, eu vou... Eu vou fechar minha boca e jogar a chave fora. Aí, abri. Dá pra eu pegar algum cano, tipo, sei lá, pra me defender? Seria legal, né? Fala tu. Tá, não. Vou entrar aqui. Acho que eu devia entrar na porta primeiro, mas... Vamos aqui primeiro? Pra mais perto. É... Puta merda! Isso não vai dar bem. Tá, isso aqui é uma porta? É, é uma porta. Onde é que eu tô? Eu não tenho um mapa desse lugar. Meia volta. Andando de costas, lentamente. Falar que tá trancada, eu vou quitar. Ah, tá, anda bem. Tá, nossa, tem... Tá, tem várias portas que tão machucadas. Cada uma com seu símbolo diferenciado. Ah, são de signos! Eu acho que é daqueles signos que a gente achou na... Coisa passada. Ou seja, fodeu. Eu vou ir por tentativa, porque não vou lembrar qual é o meu signo. Eu lembro que ela é de... Sagitário? Escorpião, ela é escorpião. Ou é Sagitário? Não sei. É um dos dois. Ou é Capricórnio. Não, não sei. Vai ser ver que signo é tão importante que... Não vou lembrar qual. Caralho! O jogo quebrou a minha mente. Tá, isso aqui aparentemente é um negócio... Meio que um labirinto. Tá ligado? Deve ter uma ordem certa pra eu passar pelas portas. Nossa, eu sou levão de um psiqueiro. Eu vou gritar tanto que vocês... Na moral, eu até tiro o fone. Esse grito, ele não vai ser legal de ouvir. Porra, sério. Porque se eu tiver errado as duas portas, se eu acertar, agora eu vou me sentir um pouco burro. Ok. Não, ah, tá. Aparentemente... Não dá pra eu passar por aqui ainda, talvez? Deixa eu só olhar minhas anotações pra ter certeza. Esse aqui fala de cores. Esse aqui fala das estações. Esse aqui fala sobre... Não, tá. Livro de Astrologia. Deixa eu ver como é o símbolo de cada um. Aham. Não tá nada a ver com símbolos de signo. Beleza. É... Como é que eu faço isso aqui mesmo? Esqueci. Ah, essa aqui tá. Pei, pei. Pouco. Deixa eu ir embora. Essa aí dê por aqui. Por aqui. Tá, acho que isso aqui é pra depois, então. Ai, ai. Ai, imagina. Eu olho pro lado e tem um demônio aqui me esperando, tá ligado? Que legal. Tá, deixa eu ver se tem alguma passagem pra essa parede. Não. Não é. Agora, vai falar que tá emperrado, né? Se tá emperrado. Ainda tô com a minha chave de fenda? Não. Fudeu. Tá, deixa eu pensar onde eu tenho que ir agora. Eu desbloqueei muitos lugares. Eu tenho uma caixa de fósforo e duas sementes. Eu preciso de pelo menos três sementes pra voltar pra lá. Eu também preciso de chaves. Tá, esse jogo vai me fazer pensar um pouco agora. Deixa eu voltar aqui onde eu comecei tudo e ver se tem alguma coisa. Ah, dá pra usar... Ah, eu não tenho minha chave de fenda, é verdade. Elegante. Eu não consigo abrir a janelinha pra mexer, está lacrada. Vai que funciona usar fósforo aqui. Não, tá. Era óbvio, mas... Não custava tentar. Tá, deixa eu voltar pra... O início aqui, onde tá a caixa de depósito. E vai que... Tem alguma coisa nela que eu não tinha visto. Tem uma caixa com sangue. Ela é um pouco diferenciada. Tem um cheiro horrível vindo dessa caixa. Não faz querer vomitar. Queima ela. Não. Tá, nada, nada, tá. Não, nada por aqui. Ok, esse é o momento do jogo que a gente fica perdido por uns minutos e fica pensando no que tem que fazer. Então, calma. Tá, tem que... Eu, aparentemente, tô procurando por quatro chaves pra aquele lugar lá. Também tô procurando pela ordem certa pra passar pelas portas. Opa! Essa sala tava trancada, agora ela abriu. Ok. Vai tá bosta. Entendi isso. Tem algo escrito aqui. Tá, essa sala tava trancada e agora ela tava destrancada. Do nada mesmo. A luz é uma mentira. Apenas confie nas trevas. Ok. Lembrando as trevas pra proteger você daqueles que querem te fazer mal. Ou seja, apaga a luz. É... Como é que eu passo por aqui? É um dano mesmo? É um dano. Com licença. Ela falou que as trevas podem me ajudar. Então eu vou andar de luz apagada. Pau, não cuide quem tá lento. Não. Eu vou pegar isso. E a chance de eu me foder é tão alta. Calma. Deixa eu olhar pra trás. Legal. Não dá. Ok. Eu sou obrigado. Mas eu gostaria desse ângulo de câmera. Essa é a prata. Semente prateada. Nossa senhora. Não. Sim. Vamos ver. Nossa. Eu vou me foder tanto. Tem alguma... Ok. Se eu esticar meu braço dá pra alcançar. Por enquanto não. Deixa eu salvar o jogo. Porque eu tô sentindo que eu vou perder meu braço se eu tentar pegar aquilo. Ok. Salvar o jogo aqui. Calma aí. Aí. Joguito salvo. Agora vamos voltar e pegar aquela chave. Tá. Ai, meu bracinho. Eu peguei uma chave escarlate. A porta vai abrir. Vai aparecer um monstro vindo por trás de mim. Eu não vou correr. Estou sem. Por favor. Não. Pare. Stop. Não gosto desse som. Tá. Tá. Deixa eu olhar um rapaz. Nossa. Eu tô muito nervoso. Vocês não tão ligados. Eu tô muito nervoso. Tá. Deixa eu levar a sala pra chave lá de novo. E já aproveito pra salvar. Vou salvar aqui. E tentar colocar a chave. E vamos ver o que acontece. Tá. Salvar o jogo. Ok. É... Tá. Qual dessas? Ah, avermelhado. Essa aqui. Até lembro que eu tinha lido ela antes. Sem querer. É aqui, né? Tá rodeado de cristais avermelhados. Então, prometi aqui mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui. A chave está desgastada. Contei uma gema vermelha encrustada. Eu usei a chave escarlate. Encaixei a chave escarlate aqui. Ah, tá. Eu preciso das quatro chaves pra que algo aconteça. Beleza. Então, deixa eu salvar mais uma vez. E vamos colocar as sementes que eu já peguei lá no lugar. E aí eu acho que já vai dar pra encerrar o vídeo por lá. Mano, desculpa se estiver escuro pra você. Mas eu realmente estou com muito medo de acender a luz agora que o jogo falou aquilo. Por mais que eu imagine que seja só naquela sala. Calma. Não, não. Na verdade, talvez... Tem alguma anotação que fale qual talvez seja as ordens. É a ponte para Ereão? Ah, é. A ponte para Ereão. Ah, deixa eu ver. Ao norte. Ah, tá, 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 tá. Eu tinha precisado de ser. Ao norte o quê? Montanhas emergem em palão o céu. Ao leste está a floresta coberta pela névoa. O andarilho se aproxima, mas não pelas montanhas. Ou seja, não é pelo norte. Ah, vai ser... Nossa, vai ser um negócio de, tipo, entender. Tipo, vai ser pra... É... Alternativa, tá. O andarilho se aproxima, mas não pelas montanhas. Calma. Então eu tenho que ver onde está cada coisa. Eu não posso começar pelo andarilho, pelo visto, então. Porque só fala onde ele não está. Então não é pelo norte. Ok. No oeste tem um lago. Oeste. É na esquerda. Não sei se minha câmera fica invertida pra você, mas eu tô apontando pra esquerda. É... O lago maculado. Oeste é um lago. Leste. Floresta. Nada fala do sul, então provavelmente o sul é onde não vai ter nada. Com as penas molhadas. Ok, ok. Então... E ele traz a prata. Tá, a prata é no oeste, certo? Certo. Na esquerda. Prata na esquerda. E se o outro não vem... Tá. O parássaro vem na esquerda. O ouro, se não vem por cima, vem pela direita. E o outro só pode vir pelas montanhas. Então, tá. Prata esquerda. Ok. Entendi agora. Agora... Mano, que da hora. Esse jogo induziu a chegar na resposta certa. Tá. Prata na esquerda. O dourado é na direita. Certo? Sim. E o de bronze em cima. E aí não tem nada pra colocar aqui... Sei lá. Uma caixa de fósforo? Ah... É isso? Só isso que eu consigo dar. Não é isso? Faltou. Falava isso? Não falava? Ué, pera. Pera, 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 pera. Alternou a ordem? Não, não era isso que eu tinha feito. Tá. Por onde eu... Ah, eu acho que eu tô olhando pela esquerda. Ah, tá. Oh, carai. Jogo filha da puta. Me enganou. Tá. Não, calma. Ok. Entendi. Porque... Tá. Então, a direita é aqui. Pronto. Tá. Nossa, que jogo filha da puta. Ele me fez errar pelo ângulo. Ah, tá. Que agradável. Uma escada. Levando diretamente pro céu. Passagem só dida, porque você vai morrer. Tá. Dá pra eu subir ali. Mas eu vou ir salvar. Então, deixa eu chegar no meu save. Ai, glória a Deus. Cheguei no save. Deixa eu salvar aqui um novo slot. E deixa eu ficar nesse slot, né? Não vou sair dele, não. Pra não ter perigo de levar um jumpscare. E, bom, galera. O vídeo vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Eu tô... Mano, de verdade. Eu tô amando essa série. Meu Deus. Eu não esperava um jogo tão incrível assim. Eu achei que ia ser só um jogo qualquer. Que é de terrorzinho com jumpscare e, sei lá, colete oito páginas, tá ligado? Imaginava que fosse ser assim quando eu baixei. Mas, mano, tá sendo um jogo incrível. Novamente, como eu disse no primeiro vídeo. Isso só tá sendo possível graças ao grande amigo Crouse. Eu tô deixando o canal dele aí na descrição. E tô me aparecendo aí no card. Porque, mano, ele que me recomendou esse jogo indiretamente. E, mano, nossa... Nossa, que jogo foda. Puta merda. Espero que tenham gostado. Se gostou, lembra de deixar seu like. Que ajuda... Me motiva a trazer mais vídeos da série. Ajuda na divulgação do vídeo. Lembra de se inscrever e ativar o sininho. Pra não perder os vídeos que estão em toda segunda, quarta e sexta. Confere... Ah, tá aí também. Confere os vídeos que estão aparecendo aí na tela final pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no fundo do meu coração. E... Tchau!